O Egito quer que a trégua na faixa de Gaza vá muito além do cessar-fogo de 72 horas que está em vigor. O ministro das Relações Exteriores do país, Samé Shoukri, recebeu o ex-premier britânico Tony Blair e o coordenador do processo de paz da ONU no Oriente Médio, Robert Serri. O cessar-fogo, obtido com a mediação do Egito e dos Estados Unidos, entrou no segundo dia e nenhum combate foi registrado até o momento na faixa de Gaza. Os moradores aproveitam a trégua para voltar ao que sobrou de suas casas. Nesta terça-feira, o exército israelense se retirou totalmente do território palestino quase um mês depois do início da ofensiva. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 1.875 pessoas morreram, incluindo 430 menores de idade e 243 mulheres. No lado israelense, 64 soldados e três civis perderam a vida.